A gente está recebendo aqui nos estúdios do Jornal do Piauí o novo presidente da Fundesp, Fundação de Esportes do Piauí, Paulo Martins. Boa tarde. Boa tarde. O senhor assume essa pasta do esporte com que desafios a enfrentar e a serem superados? Primeiro dizer da confiança do governador de colocar um órgão, um premio dos mais importantes do Estado, certo que é realmente um desafio muito forte, mas estou trabalhando muito, chegando às 8 da noite, fazendo avaliação, fazendo transição para que a gente possa dar um resultado para o povo do Piauí. Bom, quais os aspectos que merecem atenção prioritária? A gente tem, por exemplo, a situação de estádios aqui no Piauí e de centros para práticas esportivas. Começando aqui por Teresina, a gente tem a situação do verdão que ainda não foi entregue. Em que pé está? O verdão há quatro anos que essa obra está em andamento. Tem praticamente 98% da obra concluída. Agora faltam os equipamentos. Não tem como inaugurar sem equipamentos, que dá a ordem de 2 milhões e 600 mil reais. Já tratei com senadores, como Domenica Sandro Regina, que vão à Brasília na próxima semana tentar destravar esse convento. Está licitado, está contratado, mas não chegou o dinheiro ainda. Então, a obra está se encerrando, mas não pode inaugurar porque não tem os equipamentos. Então, nós vamos atrás disso aí para que possa viabilizar. Como também o Albertão. O Albertão, certa manhã, vamos fazer uma visita no Albertão, vou conredar o Corpo de Bombeira, a Federação. Já sentei com a Federação já, fizemos um diálogo bastante aprofundado. A parte dos banheiros já está sendo concluída. As câmaras estão sendo montadas. Uma ação externa também, para dar uma segurança maior para o estacionamento e para o povo que vai visitar e para os jogos, também está sendo concluída. Falta o placar eletrônico, que vamos com uma parceria privada aí, com o setor privado, para explorar ali a mídia. Uma PPP também. Não é que seja uma PPP, é uma coisa mais leve, mais suave. Alguém que queira ali ter a sessão do espaço para colocar um painel de LED, para explorar a mídia, nós vamos autorizar a colocar sem custo nenhum para o Estado, mas ele explorar a mídia. Aí tem a Ambed, tem a Coca-Cola, tem tudo isso. Publicidade, né? É uma parceria para agilizar esse processo de abrir o estádio e também trabalhar as rampas, né? Então são coisas pontuais que nós vamos amanhã visitar, convidar o Corpo de Bombeiros, a Federação, para a gente, em loco, ver o que é possível fazer para estar aberto aos times do Piauí. Nós temos agora, por exemplo, um time que está na final do primeiro turno do Campeonato Piauiense, o Autos, e que não pode mandar seus jogos em casa. Está tendo que mandar em Teresina por falta de um estádio. E o interior, presidente? Olha, o município de Campo Maior, por exemplo, do Detimelo, que há três anos vem, quase quatro anos, uma reforma, né? Nós já sentamos com a equipe técnica e até junho a gente quer deixar iluminado e pronto para os jogos ali de Campo Maior, que tem caissário comercial. O campo do Autos, de fato, precisa de muita coisa. Nós vamos aguardar um projeto ali, certo, impulsionado pela gestão municipal, para que a gente possa sentar com o governador. Mas a praça esportiva de Teresina vai estar à disposição de Autos. E os investimentos nos nossos atletas, presidente? O que é que tem previsto? Olha, há uma relação muito boa já com as federações, né? Atletismo, ciclismo, natação, judô e outros mais. E como também com a federação de futebol do Piauí. Como também vôlei, né? Ali no espaço do Verdão, a ideia, a ideia, as pessoas têm um endereço. Cada federação vai ter um espaço para ter um endereço que possa se comunicar com órgãos de parceria com o setor privado, como com o setor público também. É para quem não conhece, lá no Albertão, desculpa, lá no Verdão, foi feita uma estrutura de diversas salas que vai se tornar um complexo de federações esportivas lá, né? E aí a gente está impedido de trazer para cá uma seleção de futsal, uma seleção de vôlei, para estar aqui presente e alegrar o povo do Piauí, porque não tem um espaço. O Verdão, o Verdão adequado para esse tipo de atividade. E aí nós vamos, já sentei com o Cesarino também para discutir isso, mas vamos trabalhar também o social, a parte social, que eu acho que é a parte mais importante da Fundesse. A ideia é que a gente crie um programa que esteja a marca do governo ali integrada com saúde, educação e as famílias em cada município. Criar uma escolinha, nós estamos até debatendo isso lá dentro da Fundesp, e no nome do programa já escolhemos já que eu sou o futuro. Você imagina uma criança pobre, oriunda de uma escola pública de 7 a 10 anos de idade, de 11 a 14, receber todo um equipamento, receber ali um colete, uma farda, com calção, com medo, uma bola de couro, para ter ali um orientador, educador físico, ou então um ex-jogador de futebol profissional que esteja ocioso e que nós vamos tratar com ele ali. A ideia é que a Fundesp tenha uma marca do governo em cada município, criar a condição de ter ali 100, 50, 100 alunos, recebendo instruções e orientações, condicionando a presença na escola também, como também condicionando o acompanhamento do PSF e acompanhamento do pai e da mãe, pelo menos uma vez na semana, acompanhando ele na prática esportiva. Esse é o nosso projeto social que vamos levar para o governo do Estado para criar a condição de ter pelo menos 20 mil crianças sendo assistidas pela Fundesp. Então, 20 mil crianças, essa é a meta. Lembrando que você ocupando o tempo ocioso das crianças, você termina impedindo que ela tome um rumo na vida, que não seja aquele correto, aquele que todos querem. Mas uma criança, ela se sentindo no peito, com uma camisa, eu sou o futuro, ela cria um sentimento positivo, que daqui a 3, 4, 5 anos nós vamos ter mais atletas de capa maior, certo? Cria de capa maior no Piauí, que na condição dos times profissionais, ele absorver também eles no local, nos municípios que tem time profissional, nós vamos ali fazer parceria para ele ter escolinhas de 15 a 17 anos de idade em parceria com a Fundesp. Esse é o projeto social que estamos elaborando e levando para o governo do Estado. Quero agradecer ao presidente Paulo Martins e desejar boa sorte nessa missão. Obrigado. Boa tarde. Obrigado. Obrigado. Obrigado.